Olá! Neste vídeo eu vou falar um pouco sobre o petróleo. Bom, a primeira palavra petróleo significa óleo de pedra. E o que é o petróleo? O petróleo é um líquido viscoso, significa que ele é oleoso, tem um cheiro característico, formado por uma mistura complexa de hidrocarbonetos. Só para lembrar, hidrocarboneto é toda substância que na sua estrutura contém apenas carbono e hidrogênio. Então, o petróleo é uma mistura complexa de hidrocarbonetos. Podemos encontrar outras coisas no petróleo? Claro que sim! Por exemplo, o enxofre, que nós vamos ver no próximo vídeo, que é responsável pela chuva ácida, mas praticamente nós temos hidrocarbonetos. Características do petróleo. Ele é inflamável. O petróleo, ele queima, ele pega fogo. Aqui eu tenho a fotografia, derramamento de petróleo no mar, e aí para conter ou para retirar uma parte do petróleo, ele está com fogo no petróleo. Então, aqui é o petróleo pegando fogo. O petróleo é um líquido inflamável. Ele é pouco solúvel em água. Sim, ele é um hidrocarboneto. Não, não. Ele é uma mistura de hidrocarbonetos. Lembrar que hidrocarboneto são compostos apolares. Apolares. A água é um composto polar. Então, petróleo é pouco solúvel em água. Tanto que a gente pode notar aqui mancha do petróleo. Tudo bem? E ele é menos denso que a água. É por isso que o petróleo fica na parte superior. Então, essas são as características do petróleo. Aqui eu tenho ao lado uma figura que mostra um pouco de petróleo que saiu do solo. Aqui, esse petróleo é preto, mas não necessariamente ele tem que ser preto. Existem petróleos com a coloração amarelada, indo um pouco para o marrom, azulada. Enfim, o petróleo pode assumir várias cores. Aqui é um exemplo, o petróleo mais comum, mais conhecido, pelo menos, que é aquele de coloração preta. Tudo bem? Não esqueça dessas características, que elas são bem importantes. Vamos falar agora um pouquinho sobre a formação. O petróleo é formado a partir de matéria orgânica, animais e plantas, principalmente algas, em condições anaeróbicas, ou seja, de pouco oxigênio, alta temperatura e pressão. Bom, o petróleo, a região onde nós podemos encontrar petróleo hoje, são regiões de antigos lagos e mares. Então, você tem lá o fundo do mar ou do lago, você tem organismos vivos habitando essa região, aí morre. O que acontece, esses organismos, eles vão para o fundo. E aí, você tem, é claro, com o passar do tempo, esses organismos depositados, no fundo, eles são recobertos por sedimentos. E à medida que a camada vai ficando mais espessa, você tem a formação de uma rocha sedimentar, e aí você tem, depois de muito tempo, com a ação da temperatura e da pressão, a formação do petróleo. Então, vale ressaltar, isso é importante, que petróleo, ele é formado em regiões de antigos lagos e mares. É claro que hoje, a exploração do petróleo não é só no mar, você tem exploração em terra, mas regiões que antigamente foram lagos ou mares, tudo bem? Aqui eu tenho um esquema que mostra uma região, um bolsão, onde é encontrado o petróleo. Então, você tem a água, geralmente a água do mar, como o petróleo é menos denso que a água, ele fica na parte superior, você tem aqui uma rocha impermeável, que não deixa esse petróleo e a água escoar, e aí você tem, então, o petróleo na parte superior e, eventualmente, na maior parte das vezes, você encontra gás, que é o gás natural aqui, que é o metano, o CH₄, principalmente, que você encontra na parte superior. Então, isso é um esquema de bolsão do petróleo. Aqui, nessa figura, mais especificamente, ela mostra um pouco da extração do petróleo, extração em terra. Então, você tem aqui uma tubulação que vai puxar o petróleo, só que, muitas vezes, quando o poço é descoberto, quando a perfuração logo é feita, se aqui estiver em alta pressão, o petróleo começa a jorrar. É o que a gente vê na televisão e tal, mas ele não jorra sempre, porque, à medida que ele vai jorrando, a pressão aqui vai diminuindo, chega uma hora que ele não consegue mais sair. E aí, uma das alternativas é você injetar água. Você injeta água, você aumenta a pressão, o petróleo é menos denso que a água, o petróleo sai. Tudo bem? É isso aí que a gente viu nesse primeiro vídeo.